Fala galera, tudo bem? Maxine Games dizendo pra vocês Um vídeo muito show mesmo que vocês estavam esperando E bem-vindos então à introdução dele que é editando com o Maxine Games aqui Eu quero mostrar pra vocês o Movavi Video Editor Que esse vídeo tá sendo todo feito nele E é um vídeo muito complexo de editar mesmo E o Movavi facilita no caso porque ele tem uma edição muito simples de usar Eu vou mostrar agora a tela aqui pra vocês Esse é o software que eu tô usando O Movavi Video Editor é um destaque dele no caso São as transições também e é muito intuitiva a interface E ele roda perfeitamente aqui Dando play pra vocês, dá pra vocês verem que eu tô gravando a tela E falando com vocês enquanto edito o vídeo no caso E ele não trava, né? Dando pause aqui Tem várias composições, eu posso colocar uma transição de lente aqui Tudo isso deixa o nosso vídeo muito mais bonito Voltando aqui, dando play Dá pra vocês verem a transição já Que eu acabei de colocar, muito show E além das transições ele tem textos personalizados E muito mais também stickers animados Que é perfeito pra gente usar no nosso vídeo do Final Fantasy E se eu clicar aqui embaixo Dá pra vocês verem o site dele agora Que tá aí na descrição Se você entrar no site e baixar por aqui Você ganha 7 dias de teste de graça E 20% de desconto se você quiser comprar Então aproveite e clique aí no link da descrição Vamos lá pro vídeo então E esse vídeo, como eu disse, é um vídeo especial De coisas malucas pra se fazer no Final Fantasy É uma série aqui do canal que a gente faz De coisas malucas pra se fazer em games Que geralmente são um mundo aberto E tem muita coisa pra fazer E o Final Fantasy XIV é um deles Então vamos lá pro vídeo Fala galera, tudo bem? O Maxine Games reserva pra vocês 5 coisas malucas pra se fazer no Final Fantasy XIV Dançar na em cima da mesa com muito estilo Explorar o mundo com seus pets E ter a sua própria chocobu Sentar, conversar e se divertir com seus amigos Casar monstres em grupo e viver uma aventura. Fazer um desfile com muito glamour. E se eu fosse colocar uma sexta coisa maluca para a gente fazer, seria conhecer pessoas muito especiais mesmo e viver uma aventura na nossa vida digital no Final Fantasy que eu estou me surpreendendo cada vez mais, toda vez que eu jogo ele eu me surpreendo, é muito show mesmo, e eu curto muito encontrar vocês lá, então vão lá jogar Final Fantasy 14. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal agora para combinar os próximos vídeos, siga nas redes sociais para ver muitas fotos do nosso Lalafell extremamente fofo aqui, e é isso aí galera, até a próxima. Eu estou apaixonada pelo Lalafell. Ela falou que ele é adorável. Ele é. Ele é um novo local. Ele é incrível. Ele é huis, não é o gênio calma, porque. Ele não acalda ou não, então receita para bons aqui peloagner. Tchau. Tchau. Tchau.